Shuma Gorá já apareceu duas vezes na série da Disney Plus em What If? A primeira foi no primeiro episódio, onde Caveira Vermelha abriu um portal com o Tesseract ao enfrentar a Capitã Carter. E esse bicho apareceu, galera. E agora ele voltou também no quarto episódio de What If? confrontando ali o Doutor Estranho. Mas eu quero saber se você sabe quem é esse misterioso personagem, Shuma Gorá. Ele não é um dos mais conhecidos do universo da Marvel nas HQs. A sua participação mais lembrada é durante a série de jogos da Marvel vs Capcom. E com certeza esse ser misterioso, cheio de tentáculos, é bem poderoso mesmo. Que a gente viu que ele tentou ali confrontar o Doutor Estranho e praticamente o Doutor Estranho não conseguiu muito se dar bem ali no primeiro confronto. E será que esse ser misterioso pode aparecer nos futuros filmes da Marvel? E até mesmo no filme do Doutor Estranho, né? No multiverso da loucura. Pode ser que traga uma versão desse ser aí pros filmes. E ele realmente é um personagem, já ligado nas histórias do Doutor Estranho nas HQs. Em 1972, ele foi o super vilão contra o Mago Supremo. Nos quadrinhos, Shuma é classificado como um demônio, conhecido como o Senhor do Caos. E sempre está aparecendo aqui no nosso planeta, com o intuito apenas de dominar tudo e todos. Em uma dessas tentativas, o monstrão foi derrotado e mantido preso pelo próprio Doutor Estranho por 10 mil anos. Mas a gente sabe que nas histórias em quadrinhos sempre existe um jeito ali dos monstros fugirem, não é mesmo? Porque este ser mitológico, misterioso, curioso, poderoso, não é mencionado tantas vezes nas histórias em quadrinhos e até em filmes. Provavelmente porque ele é um ser difícil de ser derrotado e muitas vezes ele precisa ser apenas aprisionado por um certo momento. E deixam de lado lá, né? Até que este ser realmente seja colocado em alguma história aí. E nerds, ele é um ser de natureza extradimensional. O que podemos ter em conclusão ou talvez tentar puxar para o filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura, não é mesmo? Poderia trazer ali este vilão para o filme, seria muito incrível. Sem contar que agora ele apareceu em dois episódios da série What If e uma somente contra o Doutor Estranho. Então a gente já pode ter em vista aí, ter em mente que pode ser um vilão aí possível para o filme do Doutor Estranho, né? Doutor Estranho no multiverso da loucura chega dia 22 de março, cara. E eu tô louco para ver um trailer deste filme aí que deve ser sensacional, cara. Quero saber se você já é inscrito no canal. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Fica ligado aí no que tá rolando da cultura pop, notícias, trailers de cinema, tudo a gente vai trazer aqui, beleza? Beijão na sua alma.